Um bom exemplo, pessoas que fazem a diferença na comunidade. Esse exemplo sim eu gosto de mostrar aqui no Tambaú da Gente e digo, esse sim é um cidadão. Vamos apresentar para vocês o seu Edmilson Soares. Ele é barbeiro, está com a loja fechada por conta do decreto, mas para passar o tempo ele não ficou parado não. Ele resolveu fazer a diferença na vida dos moradores do bairro de Cruz das Armas e criou lavatórios para que as pessoas possam aí lavar as mãos, utilizando esses lavatórios para ele construir apenas materiais recicláveis e a ideia deu muito certo. A inspiração veio de uma ideia aplicada em comunidades do Rio de Janeiro. De uma jovem engenheira no Rio de Janeiro, ela vendo a necessidade dos moradores de rua, que são pessoas totalmente vulneráveis, ela decidiu criar o projeto e lá o nome do projeto dela se chama Pia do Bem. E eu vendo aquele projeto, aquilo me tocou. E eu disse, eu posso replicar de uma forma diferente e que tenha o mesmo objetivo. Aí foi quando eu criei esse projeto e coloquei o nome Projeto Mãos Limpas. De um jeito improvisado, ele pegou alguns materiais recicláveis e com a ajuda de amigos conseguiu fazer o primeiro lavatório. Guilherme é um desses apoiadores e está ajudando na produção das peças. No começo foi difícil tudo, mas agora a gente já tem os gabaritos, como você já viu na matéria aqui. E a Demir se ajuda muito, ele dá aquelas ideias tudinhas e a gente está aqui para ajudar. Cinco lavatórios já estão instalados e em pleno uso, provando que a ideia já deu certo. Aos poucos o projeto vai se espalhando aqui pelo bairro de Cruz das Armas. Esse aqui, por exemplo, já foi colocado dentro da escola Oscar de Castro e aqui já tem um outro diferencial. Como não tem um espaço para água correr para a rua, tem um cano que já cai direto aqui no recipiente, que é o garrafão. E essa água aqui, que vem da lavagem das mãos, também já pode ser reaproveitada. Nós estamos fechados para alunos, mas nós estamos servindo as quentinhas aos pais. Todo alunado que estuda nessa escola está recebendo o almoço. A gente amou a ideia, agradecemos demais, porque a gente está usando o álcool e agora a gente tem a possibilidade de uma higienização maior. Amei, o colégio precisava, né? E a gente está trabalhando aqui, fazendo almoço com as crianças. É importante, porque se a gente não fazer a nossa parte, vai prejudicar mais pessoas. Segundo que está aí esse vírgula, sabe como foi? E aqui para nós, lava, nossa higiene, os hospitais não vão ficar cheios, lotados. A idade também não... a gente tem que se cuidar, porque nós queremos o futuro, né? E é só lavar a mão. É só lavar a mão e aqui, olha, é uma boa ideia. Tão simples, né? Mas tão eficiente. Esse sim é um cidadão, né? Está obedecendo as regras que nos foram impostas para a gente tentar combater essa doença. Então ele não está podendo trabalhar nesse momento, já que ele trabalha com barbearia, mas não ficou parado. Ele resolveu fazer a diferença na vida das pessoas, na vida do bairro onde ele mora. E desenvolveu aí de forma tão simples algo que faz tanto a diferença nesse momento. São os nossos heróis da vida real. Parabéns, viu? Olha, bora ver agora as nossas... Que são as pessoas. Lazãs. As pessoas.